Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está no Ceará para assinar autorização para obras de fortalecimento do abastecimento de água na região. Quem acompanha a presidenta é a repórter Isabela Azevedo, que tem outras informações. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniela. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu falo aqui de Sobral, desse município cirarense, onde vão ser feitas as entregas dos sistemas de abastecimento de água, sistemas simplificados de abastecimento de água. Mais de 19 mil famílias aqui do estado vão ser beneficiadas. E eu converso agora com a secretária de Agricultura e Pecuária aqui do município de Sobral, Luísa Barreto. Secretária, boa tarde. Como é que esse sistema vai beneficiar essas famílias? Boa tarde. O projeto beneficia as famílias rurais que moram distante dos distritos. Então, são famílias de agricultores de base familiar que têm dificuldade ao acesso à água. Então, eles pegam água, vão buscar água em poços distantes, muitos quilômetros, às vezes de açudes. Então, são famílias que precisam realmente de ter acesso à água. E esse sistema, ele leva a água à casa das famílias. A água tratada de qualidade, para que elas possam consumir, não só no período chuvoso, mas também no período de estiagem, como é esse momento no estado do Ceará. Perfeito, secretária. Obrigada pelas informações. E, Daniela, eu vou conversar também com um agricultor que é um dos beneficiados por esses sistemas de água. É o seu Raimundo Gonçalves Pereira, agricultor aqui de Sobral. O seu Raimundo, boa tarde para o senhor. Conta para mim como é que vai beneficiar a sua família esse sistema. Vai beneficiar porque as famílias vão ter uma água tratada. A água variação é tirada do poço profundo e ela é tratada e é distribuída nas casas, nas residências. E, então, vai garantir uma água de qualidade para qualquer estação do ano, a água tratada. Porque ela é diferente da água do açude, da água da cisterna. Perfeito. E hoje esse anúncio acontece num dia muito especial. Explica para a gente por quê. Hoje é um dia especial para os cearenses porque hoje é de São José. E São José é um santo que o agricultor tem muita devoção por ele. E acredita que quando chove, no dia consagrado a ele, a gente tem uma fé que está assegurada a estação invernosa. E hoje deu uma chuvinha, né? Deu uma chuvinha e aí? Então, isso dá mais confiança ao agricultor que vai ter uma estação invernosa, né? Tá certo, senhor Raimundo. Muito obrigada pelas informações. E esse projeto do Sistema de Abastecimento de Água faz parte do programa Água para Todos. A TVNBR preparou uma reportagem para você, para você saber um pouquinho mais sobre esse programa. Vamos conferir? O programa Água para Todos tem como meta garantir o acesso à água para 750 mil famílias até o final do ano. Em especial, as que vivem no semiárido. Para isso, somente no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, estão previstos 4 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos. Parte dos recursos vai para a instalação de cisternas, sistema de abastecimento de água, kits de irrigação e barreiros. O dinheiro também é usado para capacitar a população no manuseio da água. O programa Água para Todos está presente em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e é coordenada pelo Ministério da Integração Nacional. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia em Sobral. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto